E aí galera, estamos aqui no posto Ravanello, que é quase em Ponta Grossa, hoje é 1º de setembro de 2014, estamos saindo aqui do posto agora e vamos continuar a viagem para Brasília, passando aqui pelo norte do Paraná, é o caminho mais curto. Porém, talvez não seja o melhor, mas é o mais curto, mais interessante, já passei outras vezes aqui, gostei do caminho, é tranquilão, dá para ir embora. Vamos pegar aqui a rodovia do Café, BR-277, e seguir viagem. A região aqui roda muito pitrem, muitos veículos acolpados, porque a maioria puxa lavoura, safra e essas coisas, então é o caminho que estamos muito grande. Estamos no estado do Paraná, próxima cidade de Ponta Grossa, cidade essa aí que também bastante envolvida com caminhão, né? Uma cidade que tem muitos caminhões, muito envolvida com caminhão em Ponta Grossa. A pista é muito boa, embora seja um pouco estreita, mas é boa, tem uma boa assistência aí pela concessionária que administra a pista. Essa aqui é a região dos Campos Gerais, uma região muito bonita, por sinal, muita plantação, peça de gado. Praticamente aqui em São Luís do Coronão ainda, tem muitos rios por cima dessas lajeadas de pedra aí, muita cachoeira. Bacana aqui, é um lugar muito bonito. Ai, meu Deus, acho que a minha mulher me passou gripe. Ai, tava morrendo de gripe ela por causa da semana lá, mas não teve jeito não, acho que ela acabou passando uma gripe nervosa aí. Vamos ver se não pega, né? Mas tava um sintoma meio estranho aí. E aqui também, pra quem não sabe, é a rota, muita rota pra quem vai pro Paraguai. Sai lá por fora do Iguaçu, o pessoal passa muito por aqui. Quem vai pro Paraguai, fora do Iguaçu, aquela região, passa por aqui, por essa rota aqui. Uma das demais, a principal é por aqui. Fica aí então, galerinha. Vamos começar a viagem aí hoje, começar o mês, começar a semana. E vamos seguir viagem aí. Um abraço pra todo mundo aí. E um bom começo de semana pra todos aí. Vamos embora. Vamos passar aí pelo Nortão do Paraná aí, sair lá em Marília, Aurinhos. Pegar a Trans-Brasiliana lá, 153 lá e passar embora. Tudo de bom. Vai usar vídeo.